Dizem que para lutar numa guerra, você tem que ser muito homem. Mas nenhum dos militares da Bahia que lutavam pela independência, todos homens é claro, percebeu que o soldado mais corajoso da tropa era uma mulher. E quando perceberam, já era tarde. Maria Quitéria era tão habilidosa que o comandante se recusou a expulsá-la. Pelo contrário, foi logo promovida cadete. Arrumaram uma saia e ela foi para a guerra. Os caboclos, filhos de branco e indígenas, salvaram a pátria ao lado de negros e mulheres maravilhas. É por isso que, na Bahia, a independência é comemorada dia 2 de julho. Quer ganhar uma guerra? Lute como uma mulher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto